Como esquecer o beijo que você me deu Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Ao me esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de amor que vem chegando E ficou um pedaço de você em mim O cheiro de amor que vem chegando O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver